Barracas enfeitadas de Santo Antônio, São João e São Pedro posicionados. Tudo para a comemoração das festas juninas. O Asilo São Vicente de Paulo promove a festa nessa noite e por aqui a expectativa é grande. Tem muita coisa, não vejo a hora de chegar de tanto que eu gosto de fazer essa festa. Esperamos a melhor coisa de poste caldo. Hoje na festa do asilo para confraternizar com os velhinhos. Caldo sendo mexido, prendas começando a chegar, cartuchos coloridos. Muita variedade promete agitar a noite. Nós temos leilão, nós temos duas barraquinhas de caldo. Uma de caldo verde, outra de caldo de ravioli, super diferente, muito bom. Tem cachorro quente, pastéis, pescaria para as crianças, brinquedo para as crianças. É uma festa muito querida pela população em geral. Para a reforma do asilo, que hoje atende a 45 idosas. A coordenadora, Imã Iracy, conta que a festa é muito importante, pois o local completará 100 anos ano que vem e precisa estar em melhores condições. A gente quer trocar o forro, que é de madeira, que está com cupim. Nós queremos colocar PVC. Nós temos que trocar as janelas, porque as janelas também estão com cupim. Estão dando problema. A noite promete ser típica de boa festa junina. E estão todos convidados. Que a festa seja a mais bonita possível, né? E contando com a presença do povão aí, amigo. Porque o povo de Poços de Caldas é muito bom. Hoje à noite está a cidade toda convidada. Nós esperamos que realmente o povo venha participar, colaborar com a gente e a festa vai até acabar a comida. E aí E aí E aí E aí